Aqui é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara. Quero pedir o seu voto para o Guilherme Menezes. O povo de Vitória da Conquista comprovou no primeiro turno que confia no projeto político que transformou a cidade em um polo de desenvolvimento econômico e social. As propostas do governo participativo de Guilherme Menezes levarão a cidade a um desenvolvimento ainda maior. O processo de mudança precisa continuar. Com Guilherme Menezes, Vitória da Conquista vai manter um canal direto com o governo federal para conseguir recursos necessários para obras na cidade. Por isso, no dia 28 de outubro, vote Guilherme Menezes, vote 13, vote PT. Por isso, no dia 29 de outubro, votar o governo federal prioritário para reconquista.